Se eu morrer, você vai pagar bless, você sabe, né? Eu? Se eu morrer, você vai pagar bless. Ó, ó a tática dele, ó. Boa. Que que é isso, cara? Ei, eu achei que tinha esquema na direita. Não, que que é isso? Que que é isso, cara? Tá doido, né? Você é um lixo, cara. Ah, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Então, meus amores, é hora do AD. Estamos com uma parceria com o site Rei dos Coins. Um site super de confiança e muito eficiente na entrega de suas contas. Lá você encontra tudo relacionado a Tibia, Tibia Coins, KK, RK, até mesmo coisas de outros jogos como o LOL, Vokey, X-Game, Grand Line, Adventures, Google Play e outros. O link está na descrição. Então, bora pro vídeo. Porque eu sou o Bada, eu vou lá bater 20 osso de graça mesmo só pra mostrar pra vocês como é que eu sou foda. Você acha que eu vou conseguir, Amanda? Não. Você acha que eu não vou conseguir? Eu achei não. E se eu conseguir? Não sei. Ó. Não apostaram, besta. Tommy morreu. É o Bala, ele é o Bala. Não, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Eu não tenho dinheiro, não. Não, não vai faltar, não. Você acabou de ganhar 50 reais aí. Pronto, pronto. Simples, vai. Ah, fiei no cu. Mas se a gente comprar essa porra, a gente pode jogar agora? Bem, eu estou a 53 minutos sem passar a AD, gurizada. Diferente dos outros caras aí, né, que spamam a AD. Mano, ele vendeu as coins, é isso mesmo? Ele recebeu o coin e vendeu as coins? Meu Deus do céu, cara. É sério? Senhor? 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 Morreu o otário do caralho! Já foi um, hein, Bubu? Já foi um, bebê? Dropou o loot aí, né, bebê? Um já foi, bebê? Um já foi. Maluco. Não queria falar, não, mas vai dropar, hein? Não queria falar. Vai dropar a calça pra mim e a coisa pra você, pássaro. Não, não, vai dropar aqui uma... Estou sentindo, estou sentindo. Vai dropar aqui o bambolê lá na cabeça. Porra nenhuma. Almanac. Falei pra você que ia dropar alguma coisa, você duvida aí? Falcou um bom, filhão. Chupa. Mentira. Chupa. Me dá, me dá, me dá o... Me dá aí, me dá... Meu Deus, esses Paralise de não devia existir. Ó, vou morrer, viado. Olha isso, vou morrer. Yeee! Vou morrer, velho. WTF, velho? Eu apertei uma vez como é que deu quatro bagulho. É lógico, rapaz. É um bônus, é um bônus. Lá... Pergunta pra... Pergunta, pergunta pra lá. Pergunta, você vai dizer se o vermelho não é a coisa mais melhor que tem. Porra, mais esculástico, vou dizer pra tu, hein? Olha aí. Vai perguntar, rapaz. Carioca chega em qualquer lugar e faz sucesso, rapaz. Faz sucesso. Faz sucesso, velho. Todo mundo sai correndo com o meio de derrubado. Coitado. Já falei, mano. A cultura do pig, eles têm o costume de tomar mato, né? Se não, a cultura foi... Ah, morri, velho. Carioca, porra! Porra, vou dizer pra tu, hein? Corpinho tá estendido no chão. Agora falta onze por sete cinhentos, hein? Porra! Porra! Que vacilo, porra! Que vacilo! Parei com eu ver, velho. Chilo é um diabo, cara. Eu morro, porra. Já vai, Jéssica. Ah, nem porque as caras fizeram isso, velho. da MRK, mano, barba. Valeu pelo polo, velho. Nossa! Caralho! Vai, 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 vai! Vocês viram o combaço que eu tomei? Velho, eu explodi, mano. Bati uma H ali de 500, pra dar uma sobrevida. Escreva a evidência. Isso é um bom enough target. F***, quem se importa. Quem lidera a Lutabra, na verdade, é a Mariana, não é o Rubini. Mariana é que decide a hora que vai rolar os bagulho, não. O que que tá acontecendo? Chega agora, nós vamos matar o Rubini. Ô, vamos testar o comba do Rubini, ele tá pecado. Nossa! Não tem o que fazer. Caralho, velho. Cara, eu tô jogando muito com a bunda hoje. Imagina a hora que montar esse computador. Aguenta o Rubinão. É... Moai, 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 moai. Isso é engraçado, hein? Deixa eu mostrar um negócio maior que a minha barriga aqui. Deixa eu ver. Hã? Vou mostrar mesmo, hein? Vou mostrar. Deve estar uns anos sem ver com o brinquedo, hein? Aqui embaixo, embaixo da barriga. Ah, deve ser maior assim. Tá engraçadona, hein? Tá engraçado, tá engraçado, tá engraçado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E é soladinho, o bugadinho é gostosão. É só botar down, down. Eu jogo muito esse jogão. Vai! Vai! Vai com o bugadão! Vem, meu amigo, tu tomou, foi soladão. Vai, bugadão! Vai, bugadão! Vem, meu amigo, tu tomou, foi soladão. É só botar down. Vai! Porra! Eu não morro nunca nesse jogo. Eu sou indestructível. É o Capitão América. América, Capitão. Não morri. E nós batemos um de vida, mas não morre. É um de vida, mas não morre. É um de vida, mas nós não morre. É um de vida, mas não morrer. 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 É um de vida. É um de vida, mas não morrer. O que é o diabo? Ah, me ajuda a agradecer. Aí, deu. Por que que eu tô... Ah, tava olhando pro lado. Cadê o pose? Ah, tava olhando pro lado.